Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, e mais uma madrugada vem me procurar. Eu tenho só um raciocínio na administração, eu procurei a sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Eu tenho só um raciocínio na administração, eu procurei a sua diversão, a sua diversão, e mais uma madrugada vem me procurar. Eu vou precisar de pedra o seu coração, e mais uma madrugada vem me procurar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí